Música Duas horas antes do início da reunião, os manifestantes fechavam os acessos ao prédio da reitoria. Um grupo tentou forçar a porta principal. Um outro grupo se reuniu em frente ao teatro da reitoria. Policiais tentaram garantir o acesso dos conselheiros ao prédio, mas os manifestantes fizeram um cordão para impedir. Os conselheiros permaneceram do outro lado da rua, e por várias vezes foram agredidos verbalmente pelos manifestantes. Música Faltando meia hora para o início da reunião, os manifestantes reforçaram as barreiras nas portas, barricadas com carteiras e uma grande escrivaninha no teatro da reitoria, e cadeiras nos outros acessos. Música Os conselheiros tentaram entrar no prédio mais uma vez, e novamente foram barrados. Música O tempo todo, representantes das entidades que se opõem à proposta utilizaram um carro de som para gritar palavras de ordem. Nós permaneceremos juntos e firmes nessa luta. Algum tempo depois, os conselheiros fizeram uma nova tentativa de entrar no prédio, mais uma vez, sem sucesso. Música As 9h45, o reitor Zakiaki, o sobrinho, abriu a reunião. 21 conselheiros estavam presentes. Como não havia quórum para votação, a mesa suspendeu a sessão por 30 minutos. Mais de 15 conselheiros ficaram retidos do lado de fora. Estão tentando ingressar e foram impedidos pelos manifestantes. Como a entrada dos outros participantes foi impedida, um grupo de 19 conselheiros foi levado para o hospital de clínicas, para participar por videoconferência. Representantes da Secretaria de Órgãos Colegiados acompanharam o grupo, fazendo o registro das presenças. A sessão foi retomada com 40 conselheiros e quórum suficiente. Poucos minutos depois, quando o reitor anunciou que a votação seria iniciada, os manifestantes cortaram os cabos de energia e o prédio da reitoria ficou sem luz. A alternativa foi continuar a votação por telefone. Os conselheiros que estavam no HC se comunicaram por audioconferência com os que estavam na reitoria. A professora Tarcisa foi encarregada da contagem de votos entre os que estavam no hospital de clínicas. Por 31 votos a 9, o Conselho Universitário aderiu ao contrato de cogestão do HC e maternidade Vitor Ferreira do Amaral com a EBSER. Estão todos conselheiros me ouvindo aqui. Quem quiser publicizar as suas opiniões, as suas votos e os seus posicionamentos emitidos hoje, que fique à vontade de fazê-lo. Nós vamos fazer também de parte da Secretaria de Órgãos e Colegiados, então logo tenhamos essa consolidação das declarações de votos. A notícia revoltou os manifestantes, que se reuniram na entrada principal da reitoria. Eles tentaram invadir o prédio, atiraram cadeiras e quebraram vidros. A polícia reagiu para garantir a segurança das pessoas que estavam do lado de dentro. Uma bomba de efeito moral e gás lacrimogênio foram utilizados para dispersar o grupo. Por fim, os manifestantes se reuniram na frente do pátio da reitoria e impediram o trânsito na rua Mintas de Barros. Nós vamos sair daqui com a certeza que nós lutamos até o final e com a certeza de que nós continuamos aqui na rua com a certeza de que a EFT não é o caminho. Os conselheiros ficaram assustados com a reação dos manifestantes e por medida de segurança, o reitor decidiu encerrar a reunião. E aí